Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração, Juventus, Juventus, eu estou aqui, vamos torcer juntos Juventus. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, toda certeza que tu és grande, oh portuguesa, oh tricolor, clube bem amado, em campo a portuguesa, pra nós é sempre o último campeão. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, toda certeza que tu és grande, oh portuguesa. O povo está feliz, tem futebol, com a ferroviária, da morada do sol, apinhado na camisa, que emoção. Salve ferroviária, do meu coração, ferroviária, amo você. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão. Mostrará todo o Brasil o que é, a sua voz, cigarro, a grande São José. Parará, parará, venturas mil, em barco, irmão, viária, do meu coração. Você sempre será orgulho do país, contigo São José, me sinto tão feliz. Nasceu para vitórias, és nato campeão, orgulho da cidade. Um preto, veterano, nesta terra é o clube soberano. A justa fama, de conquistano, com a testa nação. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, de tradições e glórias. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão. Segura a gente os primeiros. Salve o Corinthians, de tradições e glórias.